Neste domingo às 4 da tarde tem duelo de gigantes na divisão de acesso Anapolina e Novo Horizonte, ao vivo, direto do Jonas Duarte em Anápolis Pela FGF TV, acesse fgf.esp.br e acompanhe também pelas redes sociais O oferecimento Telgo, Clínica de Olhos Santa Luzia, direção Pedro Paulo Caiado Canedo Excel Construtora, Casa das Iscas Macedo, 3 lojas em Goiânia Josebal Móveis, Sorvepan, Arroz Brejeiro e Real Cap